Pega tudo, divida tudo, divida tudo, divida com vocês aí, só pegar, pega aí, dá quietinho pra galera aí, pode pegar tudo aí, toma. Aê, essa, a gente trouxe a papaios com a gatinha. Tira a foto aí, Júlio do Vê, pra nós, Júlio do Vê. É ele que tá falando do atirador. Pode virar? Pode virar? É, pode virar. Aí, Graciano. Aí, Graciano. Vem pra cá, ué. Finalizou, agora finalizou o treco. Tá ligado, não faz nada. Isso. Tamo junto, família. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Chega nessa bolsinha pra cá Só que vai de um jeito aqui pra não entornar no seu carro Show de bola aí, show de bola Tá ligado aí, cara Valeu, irmão Não salve aí pra câmera aí Valeu, pessoal Obrigadão aí O vendedor aqui das quentinhas tá comprando aqui, tá ligado? Pra poder doar aí pra molecada aí pra galera que tá vindo É, você pede Olha Então é isso, né, Raoni? Nada nos para, né, Raoni? Nada vai nos parar, né? Nada vai Pode vir solzão na cabeça, o que for, chuva, tudo Pra ajudar a galera Meu irmão, não importa, tá ligado? Eu até redublei Raoni Soares aqui na missão É isso Esquece Missão executada com sucesso Isso Aí Já almoçado, já almoçado, já almoçado Valeu Valeu Isso aqui Aí, pega pra gente, vai pra gente pegar assim Vai igual a gente que tem Vai pegar aí duas aí Nossa, que caralho Tá ligado É louco Claro, irmão, tá ali pro todo E daí vai dar uma pra ele Vai dar uma pra ele Vai dar uma pra ele Uma roupa também? Tá Vai pegar aí Dá mais uma aqui, tá? Tá ligado, rapaz Obrigado Valeu, irmão Valeu, vamos junto Valeu Vai, Yas� Vai, Yas� Tá ligado? Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Chega, chega, chega Rápis Aí Segura, segura! Já comeu! Pega o enchei, pega o enchei! Não! Pega o enchei! Você faz o ganho? Pega o perito! Pega o pichinho ali! Pega a bolsa aí! Pega o enchei! A brasa! Valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão. Valeu, irmão? Amém, irmão. É isso aí, pô. Devagarzinho, devagarzinho, a gente vai entregando tudo pra galera, tá ligado, né? Dá um papo aí, Raoni. Não tem jeito, filho. Ajudar quem precisa. E é isso, essa é a meta. Ajudar sem tensão de receber nada. Papai, fixe feito, valeu? Não, não quero não, não quero não. Valeu, obrigado, irmão. Que vai, free fire ou PUBG? O cara escolheu fazer, vai ser PUBG e os caras saem correndo. É, ele não, tá ligado naquele. Valeu, valeu, fixe. É, é, telefone. 21, 982. 73. E aí Valeu! Valeu! Obrigadão, senhor! Tchau, tchau! Essa não é maneira! Essa aqui tudo tá pra cá! Pegar toda ali também? Só pegar, pega aí! Dá quietinho pra galera aí! Vai pegar tudo aí! Aí, essa aqui tudo isso é pra fazer as jogadoras! Tira foto aí, Júlio do Vê! Dá pra tirar! É ele que tá falando do atirador! Pode virar? Pode virar! É, pode virar! Vai gravar! Vai gravar! Vai gravar! Vai gravar! Vai gravar! Finalizou! Agora finalizou o treco! Tá ligado! Vai gravar! Vai gravar! Isso! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Valeu! Valeu! Tamo junto! É, galera! Na moral aí! Mais um dia lindo, lindo, lindo! Ajudando quem precisa! Eu e meu brother aqui, Raoni Soares aqui, ó! O cara é brabo! Um brabo, paciência! Gratidão total! Que você é fiel! Sempre, 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 meu irmão! Aí, ó! Quer iPhone? Loja Raoni Soares! Tá ligado! Canal JR Dublê e Loja Raoni Soares! Esquece! É, tá ligado! Fala, galera! Beleza! JPR Dublê! Meu brother aqui, Raoni Soares, tá? Hoje, a missão foi uma missão, cara, muito prazerosa! Ajudar a galera aí, né? Precisa, né, Raoni? Exatamente! É o que eu sempre falo, né? É, muitas pessoas ajudam outras pessoas com intenção de receber algo, né? E eu sempre falo que é muito importante você ajudar pessoas sem esperar nada em troca. Então, quando você ajuda a pessoa necessitada, automaticamente você não recebe nada em troca, né? Não do ser humano. A gente recebe as bênçãos de Deus, mas sempre para quem acredita. Então, a gente sempre faz algo do tipo, né? É, quem já conhece o meu trabalho, o Dublê faz diversos tipos de caridade, porém não expõe em rede social, né? Eu também, quem me conhece, né? Eu compro vários cestas básicas, vários orfanatos, várias empresas que eu não divulgo. Só que é muito bom, às vezes, a gente, tipo, divulgar e mostrar um pouco do nosso trabalho. Por quê? Eu tenho vários amigos empresários que não têm esse pensamento. Porém, quando eles veem uma atitude nossa, eles passam a querer fazer igual. Então, é muito bom a gente estar divulgando, estar expondo alguns serviços sociais para as pessoas terem a consciência e fazer igual. Não tem jeito. E a gente está com esse trabalho aí, com esse projeto, sempre ajudando quem precisa. A gente não ajuda todo mundo que pede, porque a gente não pode ajudar todo mundo. Não tem como ajudar todo mundo. Assim como o meu amigo Carlinhos Maia disse, né? Uma vez que ele ajuda diversas pessoas, porém não consegue acabar com a fome do Brasil, porque é muita gente necessitada. Mas a gente vai ajudando quem está próximo, quem a gente consegue, entendeu? Deus já abençoa a gente e a gente já abençoa no próximo. Né, meu amigo? Exatamente. Tipo assim, a gente fizer a nossa parte. Se todo mundo fizer a sua parte, melhore muito. E tem muitos que falam assim, ó. Você fez e filmou. Fez e filmou para aparecer não. Não é para aparecer não. É para incentivar você, a você aí que criticou, a fazer o mesmo. Exatamente. É o que eu falo. É... Não querendo desmenosprezar ou falar de uma outra pessoa. Mas existem várias pessoas que publicam, mas são candidato a prefeito, a vereador, a deputado, enfim. Eu, quem me conhece, já sou uma figura pública, né? É bastante conhecido. J.R. Dublé também, vocês conhecem ele de pegadinha, de vários. O canal dele é estupendo estourado. Então, vocês sabem que não precisa se promover. E eu sou empresário, né? Bem conhecido e não sou candidato a nada. Então, ou seja, nós não temos intenções de fazer vídeo para se promover, para poder falar que vai ser melhor que os outros, ou vir candidato, alguma coisa. Não. A gente não quer vir candidato a nada. A gente não é eleito a nada. A nossa intenção é ajudar o próximo. E você que está acompanhando a gente, ver que a gente tem um coração bom e que você faça igual. Entendeu? Porque nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar o mundo de cada pessoa. Você pode ter certeza que de 30 pessoas que a gente ajudou, a gente mudou o mundo delas, né? Assim como já fiz com uma criança que eu achei na rua, levei no shopping para roupa, para comer comigo. Ele ficou muito feliz e ele falou assim, cara, você mudou o meu dia, mudou o meu mundo. Então, eu tenho certeza que eu não consigo mudar o mundo, mas eu consigo mudar o mundo de muitas pessoas. E você pode ir também. Gratificante. Nada, nada paga isso. Dinheiro nenhum paga isso, né, Rony? Dinheiro nenhum paga isso. Vê a felicidade de outra pessoa. Então, galera, eu espero aí que vocês gostem do vídeo. Foi mais um incentivo. Esse vídeo é mais um incentivo para que você que está assistindo, faça o mesmo. É isso, mano. Tamo junto. Tamo junto sempre. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.